Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e desde já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para notificações para quando eu mandar mais vídeos vocês verem, deixarem seu like. Não esqueça de compartilhar os vídeos também, para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que a minha, que é de alopecia androgenética, há 20 anos que eu luto contra essa doença, que é queda de cabelo, que é calvície hereditária, né? Existem vários tipos de queda de cabelo e para cada tipo de queda de cabelo há um tratamento diferente. Então, quanto antes você procurar um especialista, melhor será o tratamento. Por quê? Porque você procurando um especialista, lá eles vão fazer um pedido de exame, vai fazer todas as dosagens de hormônio, para ver o que realmente é a causa da queda de cabelo. Então, com os resultados, aí vai entrar com o tratamento. Quanto antes, melhor. Por quê? Porque se você for procurar tarde demais, há casos que conseguem recuperar e há casos que não conseguem recuperar totalmente os fios. Então, é muito importante, no caso da calvície hereditária, nos homens é na entrada e aqui na coroa. Nas mulheres, o volume de cabelo vai diminuindo e vai tendo rarifação capilar. Essas falhas aqui que vai dando, ó. Aí aquela linha que fica, já era. Aí vira essa falhona aqui. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, dicas de procurar um especialista em quanto é antes. Eu já fui diagnosticada com 17 anos pela peça androgenética. Já fiz uso de minoxidil, esprilactrona, finasterida. Mas o mais importante que eu quero deixar para vocês é os pensamentos. é você procurar esquecer um pouco o foco do cabelo. Porque enquanto eu estava muito focada no cabelo, muito mesmo, uns tempos atrás eu estava muito focada no cabelo, meu cabelo estava caindo mais. Porque a minha visão era só o cabelo. Só o cabelo. Passava de frente algum carro que tivesse alguma coisa de espelho, a primeira coisa que eu olhava é o cabelo. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque mexe com a autoestima da mulher, tanto para alguns homens. Mexe com a autoestima, né? Porque o cabelo é a moldura do rosto da mulher e quanto para os homens. Mas o cabelo não é tudo na vida. Não é tudo na vida. Claro que a gente não pode deixar passar, ah, para deixar cair, para depois ficar careca. Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente deve se cuidar. Deve cuidar. Deve correr atrás de um especialista para ajudar enquanto é antes. Sim. Deve correr, sim. Mas eu falo que o psicológico ajuda demais a gente também. Eu estou aprendendo a cada dia a lidar com essa situação. A não se deixar levar pelo incômodo do que os outros estão vendo, do que os outros vão imaginar. Então, não é fácil. Para cada pessoa pensar assim, do jeito que eu estou começando a pensar, aprender a lidar com essa situação. Eu sei que tem pessoas que não é fácil. Às vezes tem pessoas que caem dez fios de cabelo e já quase morrem por causa disso. Eu era, sim, uma dessas pessoas. Que caíam aquele tanto de fio de cabelo, eu abri a minha boca a chorar. Eu já começava a falar mal do meu cabelo. Já começava a jogar aquelas palavreadas horríveis no meu cabelo. Mas não. Aí, com o tempo, eu fui aprender que tem pessoas piores do que a minha situação. É com exemplos que a gente vai aprendendo a conviver com as nossas falhas. Então, o cabelo não é tudo. Mas você pode, sim, fazer uma melhora, começando dentro de você, para o cabelo melhorar. Então, é isso que eu estou fazendo. Aprendendo a melhorar comigo, gostar de mim, né? Para a minha paz interior, de gostar de mim, para melhorar a queda de cabelo. Não é que eu vou abandonar, né? A tratamento, essas coisas. Porque, até então, no momento, eu não estou fazendo nenhum tratamento com dermatologista. Não estou fazendo uso de nenhum tópico. A única coisa que eu faço, que nos outros vídeos, que eu fiz um vídeo falando dos tópicos que eu falo, que é de chás. Que eu uso é o finaster... Ó, perdão. Que é o feno grego. O chá de feno grego, três vezes por semana, que eu uso como tópico. Lavo o cabelo, massageio, jogo eles. Depois, o cabelo lavado, massageio e deixo no outro dia. O chá das folhas de alecrim e o chá das folhas da goiadeira. Isso que eu uso para o meu cabelo. E o shampoo que eu comprei, que é o Pilexidil. Graças a Deus, está, sim, está nascendo bastante fiozinho. Está nascendo bastante fiozinho aqui na frente. Quando você passa a mão assim de leve, você sente aquele tanto de fiozinho. Aquele monte, mas é muito mesmo. Mas para recuperar essas falhas todas, eu não sei quanto tempo que leva. Até encobrir, eu não sei quanto tempo que leva. Mas não se deixa bater por isso, não. Eu estou aprendendo a cada dia que passa, ver pessoas, situações piores que a minha. E eu estou me agarrando a essas coisas. Para não se deixar abater por causa das falhas. A gente é mais do que uma falha de cabelo. Tá bom? Fique a dica. Deixe seus comentários, que é muito importante. Para falar o que vocês usam também. Para amenizar um pouco a queda de cabelo. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E beijos. Fique com Deus. Fique com Deus.